Olá amigo do canal, tudo bem com você? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Mas antes de falar de NFL e falar do tema desse vídeo, recadinhos né? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe que é muito importante para o meu trabalho. Também quero deixar algumas indicações de canais para vocês seguirem, tanto aqui quanto na Twitch. Então sigam lá, aqui o canal do Antony Curti, estou lá com ele fazendo algumas lives, nessa quarta-feira por exemplo, vou estar lá no final da tarde. Siga o On The Clock, se você estiver seguindo o On The Clock, nesse momento você vai estar vendo a opinião do Felipe sobre esse mesmo assunto e é importante, a gente tem que ter mais que uma opinião, são válidas as opiniões diversas. E também siga lá na Twitch o Antony Curti e o Felipe P. Vieira, é twitch.tv Antony Curti e Felipe P. Vieira para você seguir lá, que eles fazem as lives lá falando sobre assuntos diversos. Então não se esqueça, eu vou colocar os links todos aí na descrição do vídeo, mas são canais que eu recomendo e que se você quiser seguir, eu vou agradecer bastante. Então vamos falar do tema desse vídeo, que é a contratação dos Raiders do Josh McDaniels para ser o seu Head Coach. Ele vai ser o comandante da equipe, o oficial pós era John Gruden. O Gruden foi demitido, saiu, foi demitido após o vazamento daqueles e-mails racistas, homofóbicos e muito mais. E o Rich Bissachia ficou como interino, levou o time aos playoffs, mas o Mark Davis, que é o dono do time, preferiu fazer a contratação. Junto com o Josh McDaniels, chega o Dave Ziegler, que vai ser o general manager, trabalhava também no New England Patriots, também na parte de staff, de personnel, e ajudou muito nesse último draft muito bom do New England Patriots. Então o Ziegler vem com essa atribuição do seu general manager. Ponto 1, Josh McDaniels, muito talentoso, braço direito do Bill Belichick, tinha um salário de Head Coach, praticamente para ser coordenador ofensivo, trabalhou grande parte da sua carreira com o Bill Belichick, fez muito com pouco, às vezes, tirou leite de pedra. Claro, tinha o Tom Brady, isso ajudou muito, mas mesmo, às vezes, com skill players mais frágeis, sem tanto talento, conseguiu produzir bem. Esse ano foi fundamental para que os Patriots chegassem, soube segurar a régua do McDaniels e soltar só no momento certo. Então é um dos coordenadores ofensivos com mais talento na liga. Está gabaritado, sim, a uma vaga de Head Coach por conta de seu histórico. Todavia, ele já teve uma passagem como Head Coach no Denver Broncos, 2008-2009, trágica. O time começou com seis vitórias, ele não soube lidar com o vestiário, o time degringolou, depois dali só teve mais duas, ficou fora dos playoffs e no outro ano ele foi demitido na semana 12, depois de começar com três vitórias e nove derrotas. Trocou o Brandon Marshall, arrumou confusão com alguns outros jogadores importantes do elenco e passou a ser persona não grata no Denver Broncos. Além disso, teve o episódio com o Indianapolis Colts, que já tinha anunciado a sua contratação e aí o McDaniels desistiu e resolveu continuar como coordenador ofensivo. E depois disso, os Colts contrataram o Frank Reich ali em 2018 para a vaga dele. Então, assim, o McDaniels tem algumas dificuldades de a gente entender como ele lida com as pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Claro, eu posso pegar lá e dizer, olha, ele não sabe lidar com pessoas, vídeo que aconteceu em Denver, mas são 13 anos de diferença. Eu sempre me pergunto, você é a mesma pessoa que você era 13 anos atrás? Eu não sou, graças a Deus. Sou uma pessoa melhor e tento ser uma pessoa melhor todo dia. Então, o McDaniels também evoluiu. Hoje ele tem 45 anos, mais rodagem na liga, e ele mesmo admitiu na entrevista coletiva que ele não sabia gerir pessoas naquele momento. E isso foi crucial para ele. Então, assim, eu acho que merece um voto de confiança nos Raiders. O que ele não pode fazer é um erro comum a muitos ex-assistentes do Bill Belichick, e inclusive acho que ele cometeu um pouco disso em Denver. Querer ser o Bill Belichick e impor tudo que o Bill Belichick faz em New England. É preciso de adaptação, é preciso de ajustes, e é preciso ganhar a confiança das pessoas. Confiança e respeito se conquista. E isso o McDaniels vai precisar fazer. O Bill Belichick conquistou isso. Ele não é o que ele é por acaso. Ele foi galgando o seu espaço e conquistando esse respeito e essa confiança que hoje ele fala, os atletas ouvem e executam sem pestanejar. O McDaniels não pode achar que ele vai chegar no primeiro dia em Las Vegas, colocar o boné dos Raiders e vai ficar tudo bem. Está tudo certo e, ok, esse é o cara, vamos fazer tudo o que ele fala. São atletas profissionais, têm visão, enxergam as coisas, querem expor. É preciso, às vezes, abrir um pouco o diálogo, que é uma coisa que pareceu que ele tinha dificuldade na época, e entender melhor o contexto todo. Se ele conseguir isso, eu vejo grandes chances de sucesso. Os Raiders têm um time cascudo, que não chegou aos playoffs por acaso, que chegou aos playoffs que tem qualidade. Eu imagino que ele vá manter o Derek Carr para 2022, porque é um quarterback que casa muito bem com o que ele gosta. Um ataque com bastante play action para atacar o fundo do campo, e o Carr tem braço para isso. Soltando a bola rápido nas jogadas habituais, no que é o feijão com arroz do ataque. E o Carr sabe fazer isso. E aí ele vai apostar num jogo corrido forte. E aí eu acho que essa linha ofensiva vai precisar passar por incrementos. E aí eu não vou me espantar se os Raiders atacarem muito isso. Tanto no mercado, na free agency, quanto no draft. Na defesa, ele ainda não anunciou seus assistentes. Então, a gente precisa ver primeiro quem ele vai trazer para entender as tendências. Mas provavelmente esse time vá atrás de jogadores para o miolo da linha defensiva. Mais alguns jogadores para a secundária, para trazer profundidade. Se ele seguir a tendência do Bill Belichick, que é a escola que ele vem, ele vai trabalhar mais em cobertura homem a homem, um pouco mais agressivo. Mas depende muito do personnel que ele tiver em mãos e quem vai ser o seu coordenador. Então, sobre a defesa, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas o ataque, a gente deve ver um ataque muito parecido com o New England. Solta a bola muito rápido, uso de screens, correndo com a bola, pacotes com dois tight ends. E aí usando o Darren Waller e o Fabian Rowe. E aí esticando o campo, dando aqueles shots quando o play action consegue encaixar. E aí eu acho que talvez ele deva ir atrás de mais um recebedor de velocidade, alguém assim. Porque o Brian Edwards é mais um cara, um possession, né? E o Hunter Hanford é aquele cara que trabalhou tantas vezes com o McDaniels com outros nomes, né? Wes Welker, Daniel Mendola, Julian Edelman. Um jogador nesse estilo de jogo. Que trabalha no slot, muito ágil, boas rotas, boas mãos, ganha jogadas depois da recepção. Então ele tem boas... o ataque já está mais ou menos na direção que ele quer. Ele precisa ajeitar essa linha ofensiva, que teve bastante problemas ano passado. Basicamente o Colton Miller foi seguro. O resto oscilou muito. Mas eu gosto da contratação do Josh McDaniels. Eu acho válida. E eu acho que pode se tornar sim um bom head coach no Las Vegas Raiders. Dependendo do que acontecer e como ele lidar com tudo. Potencial, talento ele tem. Agora é só ver como ele lida com as pessoas. No mais é isso. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Valeu e tchau!